Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor João Nias, aqui nossa tela, onde estão os nossos contatos para um possível agendamento. Lembrando, aqui temos o link que estará sempre na descrição dos vídeos para remetê-los ao blog Escola Dominical, o NET Dominical, que contém ali as lições grátis para você. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e assista às lições grátis. Esse aqui é o link direciona para o blog NET Dominical. Lição 12 do segundo trimestre de 2017, a leitura Betel. O tema Judá é levado para o cativeiro da Babilônia. Lição 12, direcionada para o dia 18 de junho de 2017. O texto áureo, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei e também a todas as casas de Jerusalém, e incendiou todas as casas dos grandes. Jeremias 52, versículo 13. Verdade aplicada, os graves erros cometidos por seus líderes fizeram com que o povo de Judá se afundasse cada vez mais se afundasse cada vez mais em seus pecados. Objetivos da lição, entender o propósito de Deus a respeito do exílio, ter a certeza que o Senhor é soberano entre as nações e mostrar as consequências do pecado do povo de Judá. Textos de referência, Jeremias 52, versículos 14 a 16 e 28. Meu querido irmão internauta, nesta lição estamos diante de um episódio constrangedor, calamitoso. O castigo foi necessário para mostrar ao povo que Deus não havia mudado. Ele queria que o seu povo retornasse à verdadeira adoração. Ele mostrou seu grande amor ao trazer Israel de volta após um longo exílio na Babilônia. E nesta lição nós vamos ver que Deus penalizando o seu povo, apesar de Jeremias ter avisado, feito tudo para que isso não acontecesse, agora isto é real. Nesta lição nós vamos tratar deste episódio que marcou a vida de Judá, no ano 586 a.C. O propósito de Deus quanto ao exílio. Deus tem os seus propósitos, os seus dezinhos, que precisam ser cumpridos. O povo de Israel foi eleito para ser um povo exclusivo do Senhor. Foi para isso que ele fez. Foi para isso que ele escolheu Israel. Mas durante o decorrer dos anos a nação se desviou dos verdadeiros ensinamentos. Israel estava andando segundo seu bel prazer, praticando toda sorte de pecados. Estava andando mais para trás do que para frente. Jeremias 7, versículos de 23 a 24. Como se recusaram a ouvir as advertências de Deus, o juízo foi derramado sobre ele. É aqui neste primeiro ponto que nós vamos tratar. Do propósito de Deus quanto ao exílio de Judá. O povo de Israel, as dez tribos de Israel, o reino do norte, foi levado em cativeiro no ano de 722 a.C. Judá agora será levado em cativeiro porque não ouviu a voz de Deus. Nos subpontos, neste ponto, nós vamos ver as causas que levaram o povo ao exílio. Uma vida sem perspectiva. O cativeiro agora era uma realidade. As causas que levaram o povo ao exílio. Esse cruel acontecimento havia sido anunciado pelo profeta Isaías ao rei Ezequias. Em segundo reis, capítulo 20, versículos de 16 a 17. A finalidade de Deus era que Israel fosse um povo separado entre as demais nações. Eles teriam a responsabilidade de guiar os outros povos em direção a Deus e ao Messias. No entanto, durante anos, o povo de Israel se esqueceu do Senhor. Os pecados cometidos nos dias de Jeremias, que levaram o povo ao exílio, continuam acontecendo de igual modo nos dias de hoje. Tais como idolatria, assassinatos, desprezos aos profetas de Deus, etc. A causa princípua que levou o povo ao exílio foi a prevaricação. O povo foi se distanciando de Deus de forma tal que chegou a cometer aberrações diante de Deus. Abominações. Desprezou completamente a orientação de Deus através da sua palavra. Ele que havia escolhido Israel para ser uma nação paradigma, modelo para todas as demais nações. E levar essas demais nações a Deus. Porém, agora estavam mais distantes ainda do que as nações pagãs. E Deus, ele usa formas para lapidar, para fazer lapidações nas vidas de alguém, quando ele quer que este alguém cumpra os seus ditanos. Uma vida sem perspectiva. O povo de Judá estava disfarçando a sua vida espiritual. Eles estavam cometendo pecado e pensavam que ninguém estava vendo, nem mesmo Deus. O pecado é assim mesmo. Ele mutibria as pessoas, confunde a sua visão, leva a fraude espiritual e deixa as destituídas da verdade. Mas o Senhor vê todas as coisas. Salmo 33, 13 a 15. Nos dias de Jeremias, o povo de Judá estava vivendo uma vida dupla. Suas vidas estavam sobrecarregadas de hipocrisia. Ou seja, estavam praticando um culto da boca para fora. Era um culto magnífico, mas sem vida, sem amor, sem experiência. Onde, diante disso, Deus trouxe contra esta nação, que já não mais o adorava, uma série de castigos, culminando na destruição de Jerusalém e o cativeiro. Essa vida distanciada de Deus, sem uma perspectiva cheia de práticas indesejáveis para Deus, levou Israel ao barato, praticava toda sorte e pecado, distanciou de Deus de forma tal e achava que poderia levar uma vida de qualquer maneira, sem que ninguém pudesse ver o que estava acontecendo. Hoje é assim também. Muitos estão distantes de Deus, agindo totalmente ao contrário da sua vontade e acham que vão bem. De repente, poderão cair num grande despenhadeiro. Aliás, quando assim fazemos, já estamos enveretando pelo caminho do barato, do despenhadeiro, do uracão. Quantas pessoas que a cada dia vão se distanciando mais de Deus, não se preocupam com as coisas orientadas por Ele na sua palavra. E os ditames são as suas práticas cotidianas, noteadas pelos seus próprios pensamentos. De repente, estão enfraquecidas, espiritualmente caídas, são levadas ao cativeiro de Satanás e passam a ser presas dele. Aqui, o cativeiro agora era uma realidade. As profecias de Jeremias eram concisas, como Deus havia dito que era para si. O profeta Jeremias descreve que Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações. Por isso, as nações enlouqueceram. Jeremias 51, 7. O avanço do exército inimigo contra Judá não era simplesmente resultado da cobiça babilônica ou de fracasso na política externa, mas consequência do povo não ter atentado para as diversas advertências divinas desde Moisés, antes mesmo de Israel entrar em Canaã, sob o comando de Josué. Hoje vivemos dias não diferentes de Jeremias, dias de indiferença, e rebeldia ao Senhor. Devemos sempre nos lembrar que a atitude do povo de Judá provocou o caos espiritual e o exílio. Estes fatos acontecidos outrora, a exemplo disso, o cativeiro de Judá, que agora é uma realidade, são fatos ou episódios que ocorreram para exemplo, trazendo isso para o tempo presente. Muitas pessoas estão alheias aos avisos de Deus. O Senhor, ao longo de toda a trajetória de Israel, avisava Israel, avisava Judá, mostrava o perigo e tentava, através dos seus profetas, encaminhar esta nação na vereda da vontade de Deus. Mas o povo estava tendo uma vida alheia à direção de Deus. O povo fazia o que bem queria. Os ouvidos não estavam atentos. A palavra de Deus não era observada. Em razão de tudo isso, o caos espiritual e o exílio. Assim também poderá chegar para qualquer um de nós que não atentarmos para os avisos que estão inseridos na palavra de Deus. O cativeiro agora era uma realidade. O povo foi levado em cativeiro. Aconteceu uma verdadeira carnificina. Os príncipes foram levados em cativeiro pelo rei da Babilônia até um lugar chamado Ripla, que era um ponto estratégico. Ali mataram os príncipes, muitos, e um remanescente ficou, mas a maioria foi levada em cativeiro, onde ficou 70 anos. O desgosto, o desprazer foi tamanho. E o povo de Deus colocou nos salgueiros uma espécie de árvore da terra de Babilônia, as suas arpas, os seus instrumentos de cântico, e não tinham mais prazer. Quantos que têm perdido a pegada, que já não têm mais o poder de fogo, que já não cantam mais, que já não entoem-nos de louvor ao Senhor, não têm mais aquela pegada de outrora, porque perderam as características em razão da prevaricação. A vida espiritual foi de água abaixo, já não têm mais poder de fogo, de reação contra o inimigo. Estão cativos da terra de Babilônia. Esse cativeiro é representativo, opressão maligna. Estão debaixo de uma carga poderosa do maligno e não têm alegria de viver. Oh, mas isso é muito triste. Aqui temos o exemplo de um povo oprimido, cativo, na terra de Babilônia. O segundo ponto, a convocação ao arrependimento. Em seu livro, o profeta Jeremias nos apresenta um cenário envolvendo a perversão de Judá e da sua consequente derrota para os Babilônios. Conforme a rebeldia do povo aumentava, mais vulneráveis se tornavam sendo incapazes de compreender a vida e a realidade divina. Ao longo dessas lições, nós aprendemos a posição, a postura do profeta Jeremias, que fez tudo para que o povo não entrasse pelo caminho contrário à vontade de Deus, porque fatalmente estariam sendo fracassados. Jeremias fez tudo, usou um julgo, passou pelas avenidas anígras de Jerusalém para dar um exemplo através de uma simbologia. Foi para as portas, ali apregou, falou, observou, foi para o átrio do Senhor e mostrou a situação do povo, convocou o povo para buscar a Deus, listou os pecados que desagradavam a Deus e que levavam o povo para o barato. Porém, ninguém atendeu à convocação e ao chamamento para o arrependimento. Vamos ver aqui nos subpontos. Os profetas no exílio, é preciso louvar ao Senhor, mesmo no cativeiro, Deus cuida do seu povo. Os profetas no exílio. O profeta Jeremias foi contemporâneo dos profetas Ezequiel e Daniel. Aqui nós temos três profetas. Jeremias serviu como profeta de Deus em Judá, enquanto Daniel e Ezequiel foram profetas na cidade de Babilônia. Mesmo no cativeiro, Deus estava cuidando do seu povo. Jeremias permaneceu em Jerusalém. Sabemos que por que Jeremias foi fiel ao Senhor, autêntico, ele não sofreria o dano do cativeiro. Ficou em Jerusalém profetizando, servindo ao Senhor. Porém, Daniel e Ezequiel estavam no exílio como profetas, avisando ao povo. Daniel com comportamento de oração intercedendo pelo povo. desejoso que o povo voltasse do cativeiro. Foi um grande intermediário. Daniel orava incessantemente. Lá na Babilônia, o Senhor não abandonou o seu povo. Estes dois profetas foram verdadeiros baluartes na Babilônia. Oh, aleluia! É preciso louvar ao Senhor. O judeu se reuniu no templo em Jerusalém. Neste lugar, todo judeu deveria se dirigir para lá a fim de adorar o Senhor. Daniel, mesmo no exílio, orava em seu quarto com a janela voltada para a direção de Jerusalém. Daniel 6 e 10. Daniel foi um vulto alviçareiro na terra de Babilônia, representativo do povo judeu. Três vezes ao dia com o joelho dobrado no seu quarto com a janela aberta para o lado de Jerusalém. Quer dizer, numa lembrança de Jerusalém, numa lembrança de um retorno, numa lembrança que o povo voltasse do cativeiro e reconstruísse os muros e o templo de Jerusalém e pudesse adorar o Senhor. Oh, aleluia! Com a conquista de Jerusalém por parte dos Babilônios que destruíram o templo e deportaram a população para a Babilônia, o povo não tinha mais terra nem templo. Como era preciso adorar o Senhor, surge-o. Neste momento, a sinagoga aqui esse termo sinagoga é muito conhecido no Novo Testamento. Nós temos as sinagogas que foram lugares onde o povo se reunia para ler a palavra de Deus e adorar o Senhor, porque só tinha um templo. E como o templo foi destruído aqui nessa situação, o povo conquistou ou promovia as suas reuniões em um lugar chamado sinagoga. assim, a sinagoga passa a ser o local de culto judaico, um ponto de encontro dos judeus para explicações, orações e permaneceu em Jerusalém. Mas Deus também tinha seus profetas no exílio, Daniel, Ezequiel, pois o Senhor prometeu jamais abandonar o seu povo. Valeu. mesmo em situação de adversidade, mesmo um povo fragmentado, um remanescente que ficou em Jerusalém, o povo que foi levado para o cativeiro em Babilônia, precisava louvar o Senhor. Isso nos remete a compreendermos que mesmo em situações de adversidade, precisamos estar adorando e louvando a Deus. O nosso louvor não pode parar em qualquer momento e em qualquer lugar. Não interessa a situação que estejamos, precisamos louvar o nome do Senhor. E aqui, mesmo no cativeiro, Deus cuida do seu povo. A nação de Judá foi castigada para mostrar o quanto o Senhor é fiel e verdadeiro. Deus planejou trazer seu povo de volta à verdadeira adoração e mostrar às nações quem era o Deus de Judá. Mesmo habitando com pagãos na Babilônia, o povo eleito do Senhor não poderia se contaminar. Ou seja, a lealdade ao Senhor não podia ser negociada de modo algum. A nossa realidade não é diferente. O Senhor nos diz a mesma coisa hoje. Não se contamina. a vida do profeta Daniel nos inspira em todas as fases de nossa vida. Ele foi um homem extraordinário na terra de Babilônia. Chamou a atenção dos grandes, das rainhas, dos reis. Ele foi um verdadeiro atalaia, um homem que esteve entre reis pagãos, entre um povo pagão, servindo a outros deus. Teve até o seu nome mudado para Beltersasar. Porém, o seu interior estava em comunhão com Deus, em comunhão com Jeová. Aleluia! Diz que Daniel movimentou as comitivas angelicais orando. Tinha uma comunhão com Deus. O silêncio dos céus foram quebrados com uma voz que dizia assim, Daniel, homem muito amado por causa das tuas orações que nós vimos. as orações de Daniel repercutiam. Faziam anjos caminharem, voarem de uma região para outra. Fez com que Deus tocasse no coração de um rei posteriormente. O rei Ciro ia assinar seu decreto para que o povo voltasse do cativeiro. Graças ao profeta Daniel, um homem que orava. Aleluia! A hora de voltar para casa. o profeta Jeremias assegurou que o Senhor resgataria o sepulvo do cativeiro. Jeremias 30, versículo 10, 46 e 27. Do mesmo modo, Moisés e Salomão, séculos antes, haviam falado sobre uma restauração após o cativeiro. Deuteronômio 30, versículo 21 a 5, primeira vez, 8, 46 a 53. Outros profetas também asseguravam o livramento do exílio. Ezequiel 39, 25 a 27. Amóis 9, 13 a 15. Sofonias 2, 7, 3 e 20. Então, já estava determinado que um dia o povo voltaria. Daniel entendeu pelos livros, ou seja, quando lia o profeta Jeremias, ele entendeu que o povo ficaria 70 anos no cativeiro. E agora chega o momento de voltar. Vamos ver nos subpontos. A restauração do povo de Israel. O Senhor é soberano. Deus é Deus em qualquer circunstância. A restauração do povo, o período que o povo ficou exilado, marcou intensamente tanto os que permaneceram em Judá como os que foram transportados para o exílio. Muitos, de formas distintas, viveram conhecimento da aflição, da nostalgia, do desprezo e a consciência de culpabilidade pela catástrofe que se abateu sobre o reino de Judá. Sem dúvida alguma, um dos períodos mais difíceis e dolorosos, mas também foi motivo de renovação e retomada da fidelidade a Deus. um dos momentos na história do povo de Deus, crucial. Aliás, Israel passou por alguns processos estarecedores, por exemplo, o processo do cismo foi a partição do reino de Israel em dois reinos do norte e do sul. Sofreu o processo do diáspora, o espalhamento de todos os judeus pelo mundo aflore. sofreu o processo das câmaras de gás através das mãos cruciais e cruéis de rio. Passou por revés extremamente. Foi realmente um momento muito difícil, mas aqui nós temos a restauração do povo de Israel. O Senhor é soberano. Deus possui discernimentos que passam longe de nossos pensamentos. Ele usa quem Ele quer em suas mãos. Após os setenta anos do cativeiro, Jeremias 29, versículo 10, o Senhor escolheu um rei gentil para executar seus planos. O rei Ciro foi um instrumento nas mãos do Senhor para garantir o retorno do seu povo. Eisder 1, de 1 a 3. Ele é soberano e sabe a melhor forma e a quem usar para executar seus planos. Soberania, diz respeito a um atributo de Deus em que Ele não é orientado por ninguém. Ele é autossuficiente e capaz de decidir por si próprio sem pedir conselho a ninguém. Ele é soberano. Está sobre todas as coisas, sobre tudo. Ele tem autoridade para decidir sem precisar consultar. Ele usou um rei, um rei da Pérsia, o rei Ciro, para assinar o decreto para o povo voltar do cativeiro. Depois das orações de Daniel, que movimentou as comitivas angelicais, que movimentava anjos, que movimentava a Babilônia. Agora, depois da Babilônia deposta, assume a Pérsia e um rei da Pérsia, chamado Ciro, assina o decreto para que o povo volte do cativeiro para Jerusalém. Oh, aleluia! Quanto gozo, quanto júbilo, quanta alegria o povo sente. Voltando agora através de Sorobabel para a sua terra, para redificar os muros de Jerusalém, para redificar o templo, para voltar a adorar a Deus na sua terra primitiva, para voltar a tocar as arpas, as arpas que estavam penduradas nos salgueiros em Babilônia. Agora, se ouviria a sonoridade na sua terra de origem. Oh, glória a Deus! Aleluia! O Senhor é soberano, não tem rei poderoso que ele não possa fazer retroceder e obedecer os seus desejos. no último subponto. Deus é Deus em qualquer circunstância. Deus não opera nem no jeito e nem no tempo do homem. Deus já havia levantado o rei dos assírios salmanecer contra o reino do norte, Israel, segundo reis 17,6. Por toda a escritura, notamos que o Senhor Deus não perde o controle, não se confunde e não é surpreendido. Mesmo quando tudo parece desmoronar e se tornar um caos, o Senhor reina e o seu propósito prevalece. Assim, o Senhor Deus é poderoso para usar as circunstâncias em favor daqueles que o amam, confiam nele e a ele se submetem. Romanos 8,21. Deus é Deus em qualquer circunstância. Quer chova, quer faça sol. Ainda que a crosta terrestre se abale, ainda que o espigão mestre da Serra do Mar seja abalado, que as cordilheiras dos Andes se desestruturem e que as altaneiras do Himalaia venham se estremecer. Ele é poderoso para agir em qualquer circunstância. Tudo parecia tão difícil, mas agora tem um desfecho feliz, o povo retornando do cativeiro, meu caríssimo irmão internal. Tudo que aconteceu com o povo de Israel foi por causa de sua desobediência que trouxe como consequência o cativeiro. Deus até nos permite sermos subjugados, mas não para sempre. Isto dura o tempo que for preciso para que aprendamos e cresçamos em sua presença. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Os anos de Deus não são os nossos anos. Precisamos entender isto. E agora chegou o tempo. o tempo de Deus. O povo voltaria, mas agora com o aprendizado. Voltaria da Babilônia um povo desejoso de ouvir a palavra de Deus. Lapidado. Esquiesla lia a palavra de cedo até ao meio-dia e o povo em pé ouvindo a palavra. Oh glória a Deus! Quando nós temos esse apetite de comer a palavra, quando temos esse apetite de saborearmos a palavra do Senhor, de sentirmos a doçura da palavra de Deus aos nossos lábios. então nós estamos bem. Agora era um povo que queria ouvir a palavra. Era um povo que queria ouvir os ditames de Deus. Que possamos aprender a lição. Deixo aqui o questionário com as perguntas e respostas para você catalogar e colocar aí nas suas perguntas da sua lição. Que Deus nos abençoe. que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.